Salve Maria! Hoje no programa Bíblia Sagrada nós vamos continuar a história de Jacó e seus doze filhos. Eu tinha prometido no último programa dizer de qual tribo, de qual dos patriarcas, dos doze patriarcas, virá o Messias. Será do mais velho, Rubem? Será do mais amado por seu pai, que é José? Será que é daquele que vai dar a linhagem sacerdotal, que é Levi? Ou será aquele que dará a linhagem real dos reis, que é Judá? Será a linhagem de Judá, dos reis de Israel, que virá o Messias. Deus escreve a sua história, a história da salvação do povo eleito. E ele decidiu vir através dessa linhagem real. Nós vamos acompanhando passo a passo a história desses doze filhos e como vai guiar, Deus vai guiar o seu povo. Eles estão em Canaã nesse momento, junto com Jacó, ele e seus doze filhos. E os dez mais velhos, excetuando José e Benjamim, que é o caçula, é o Benjamim da família, esses dois ficavam em casa. E os outros dez irmãos, eles pastoreavam, faziam esse trabalho no campo. Só que Jacó amava muito José. Então José, ele também era uma pessoa muito direita. E ele viu várias vezes os irmãos tendo conversas ou atitudes pouco dignas e contava isso para o seu pai. Resultado, o pai amava cada vez mais a José, mas os irmãos não gostavam dessa atitude. Jacó tinha dado a José, inclusive, uma túnica, que a Bíblia ou ora vai trazer como sendo uma túnica colorida, ora uma túnica com mangas largas. Ambas as túnicas, sendo colorida, ou sendo com mangas largas, ambas representam um grande presente. Porque sendo colorida, o tecido colorido naquela época valia muito. E era um presente valioso para José. Sendo uma túnica com mangas largas, também tem o seu valor. Porque quem tem mangas largas não podia trabalhar, porque ela atrapalharia. Então era uma túnica para quem mais iria governar do que ser governado. Dá para se interpretar dessa forma. José, certo dia, teve um sonho. E ele sonhou que ele via um feixe de trigo, um feixe de trigo, e outros onze feixes de trigo, fazendo uma reverência diante dele. Como interpretação de que ele, José, fosse esse feixe de trigo que ficava no centro, e os outros onze irmãos reverenciando a ele, José. Quando ele contou isso para os irmãos, os irmãos ficaram furiosos. Ou seja, nós vamos nos inclinar diante dele, que é um dos nossos irmãos mais novos? Não é impossível. E só que ele teve outro sonho ainda. Ele sonhou que ele, como se ele fosse uma estrela, e depois o sol e a lua, representando o pai e a mãe, mais onze estrelas reverenciando a estrela dele. Como que vão todos se prosternar diante dele. Aí os irmãos ficaram furiosos mesmo. Então já tinham planejado de aprontar alguma com José. Certo dia José estava em casa, e Jacó manda que José fosse até o campo verificar se os seus irmãos estavam bem, se estavam precisando de alguma coisa, ou o que eles estavam fazendo simplesmente. Vai José, e os seus dez irmãos mais velhos, vendo José se aproximar, falou, é agora, vamos matá-lo. E o irmão mais velho percebeu que matar o próprio irmão não iria dar certo. Deus iria se vingar deles. Vamos fazer o seguinte, vamos jogá-lo nesse poço, nessa cisterna que estava vazia, joguemos aí dentro e depois nós vamos ver o que faremos com ele. Então vem José tranquilo, claro, vai se encontrar com seus irmãos e está desprevenido. São carne da carne, sangue do sangue. Então foi tranquilamente. Quando encontraram José, ele se aproximou, agarraram e, coitado, o irmão nem pôde se defender e jogaram dentro da cisterna. Não morreu, apesar de não ter água, mas ele não morreu ao cair na cisterna e ficou ali esperando que agora, o que meus irmãos vão fazer comigo. Nesse momento Rubem teve que sair, ele era o mais velho e ele tinha dito para não matar José. Só que ele saiu por alguns instantes e nesse momento veio uma caravana de Madian que passou pela região onde eles estavam e essa caravana estava dirigida a fazer um comércio no Egito. O que fizeram seus irmãos? Venderam a José para a caravana de Madian. Então ele foi vendido como escravo, venderam o próprio irmão como escravo. E esse já pode ser um símbolo para nós, nós podemos ver nessa venda de José como escravo, a venda que teve Judas vendendo Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, para o sumo sacerdote, para ser entregue e morto nas mãos dos judeus e dos romanos. Então ele é um símbolo, ele é um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. José se assemelha a nosso Senhor por ter sido vendido pelo preço de um escravo. Ambos foram vendidos pelo preço de um escravo. E vem José e faz esse percurso da região onde eles estavam e faz esse percurso junto com a caravana de Madian e vai parar no Egito. Estando no Egito, José foi vendido para um oficial egípcio, que trabalhava para o faraó, chamado Putifar. Ele era um oficial, era um general egípcio. E ele, como escravo, era muito bom, era um bom servo. E logo Putifar colocou José para ser o administrador de sua casa. E ele desempenhava muito bem esse papel. Mesmo sendo escravos, ganhou as graças desse general egípcio. Só que teve um determinado momento em que a esposa desse general fez uma proposta má para José. E ele se recusou a se entregar a essa proposta. Por causa disso, ela, por inveja, ela denunciou como se ele tivesse feito a proposta para ela. E logo o general não teve dúvida. Mandou jogar José dentro da prisão. E aí ele iria ficar não sei durante quanto tempo. Ele tinha, nesse tempo, por volta de 17 anos. Então agora, jovem, preso, não tinha a perspectiva de sair, pois era escravo, provavelmente morreria nesse local. Passado algum tempo, vai para a prisão também o copeiro do faraó e o padeiro, chamado copeiro e o padeiro mor, os principais do faraó. Ambos vão para a prisão e ali fica José junto com eles. Mas José também, com um espírito muito bom, começa a ser útil dentro da prisão. Então o carcereiro encarregou a José de ficar com as chaves da prisão. E ele não fugia. Ele cuidava dos outros presos também. Em determinado momento, tanto o copeiro como o padeiro do faraó tiveram um sonho. Ambos tiveram sonhos diferentes. E não conseguiam interpretar. E faltavam três dias para ser o aniversário do faraó. E eles não sabiam o que podia acontecer quando chegasse o aniversário e precisasse do auxílio deles. E tiveram esse sonho. José se dispôs a interpretar esses sonhos. Então primeiro vai o copeiro. O copeiro do faraó e conta o sonho dele. Eu sonhei como se tivesse uma videira, tivesse nascido três ramos e eu exprimia essas uvas em taças e apresentava ao faraó. José disse, não, isso é muito fácil. Deus já interpretou esse sonho para você. Esses três ramos da videira representam três dias. Mas daqui a três dias você vai reassumir o seu posto diante do faraó e vai voltar a ser o copeiro-mor, o copeiro principal do faraó. E o padeiro ficou animado. Puxa, então interprete o meu sonho também. Eu sonhei que haviam três cestos na minha cabeça. Em cima desse cesto, toda espécie de pães, pastéis, guloseimas. E as aves do céu vinham bicar essas guloseimas. O que isso significa? E José vai interpretar o sonho do padeiro. Esses três cestos também representam três dias, mas no seu caso é diferente. Você vai ser pendurado ao longo de três dias e as aves do céu virão para comer a sua carne. Ele ficou assustado. Ficou assustado pela interpretação má que teve em relação ao seu sonho. Só que José disse para o copeiro, você vai ser libertado daqui a três dias. Lembre-se de mim quando você for libertado. Passam seus três dias, o padeiro é pendurado, morto e as aves do céu vêm comer a sua carne. Vêm bicar a sua carne. E o copeiro reassume o seu posto diante do faraó. E como é natural, não é natural, mas como às vezes pode acontecer, eu vou tirar um princípio espiritual desse fato, o copeiro se esqueceu de José. É mais ou menos como alguém que precisa do auxílio de Deus, de auxílio de nosso Senhor Jesus Cristo ou mesmo do auxílio de Nossa Senhora e reza a Nossa Senhora, reza a Deus quando necessita. E assim que é atendido o seu pedido, ele deixa de rezar. Quase que nós podemos dizer, junto com São Luís, Maria Grignon de Montfort, um santo francês, que essa é uma devoção por interesse. Nós rezamos somente quando nós precisamos. Nós temos que rezar a Deus sempre, em todos os momentos, todos os dias. Nós somos feitos para Deus. Se nós não rezamos a Ele, nós não estamos cumprindo com a nossa finalidade de seres humanos. Nós somos feitos para amar e servi-Lo nessa terra, para depois gozar do convívio dEle por toda a eternidade. Então rezar só quando precisa, é bom rezar quando precisa, mas não é o ideal só quando precisa. De vamos rezar sempre, em todos os momentos. E o copeiro, assim que foi libertado, esqueceu-se de José. E José passa mais anos preso, até o momento em que o próprio faraó teve dois sonhos consecutivos e ele não conseguia interpretar. Chamou todos os sábios do Egito e nenhum sábio conseguia interpretar esse sonho do faraó. Só então o copeiro se recordou de José que estava preso e disse, olha, eu conheço uma pessoa que interpreta sonhos muito bem e contou a história dele do padeiro. O faraó, nesse momento, disse, claro, chame-o. E quando chegou José, já amadurecido, passou-se muitos anos com isso, então José já amadurecido, um homem feito, o faraó lhe pergunta, então é você que tem a capacidade e o poder de interpretar sonhos? José disse, eu não interpreto nenhum sonho, é Deus que me concede a sua graça e pela graça dEle eu posso interpretar os sonhos. Mas, por favor, conte-me seus sonhos que eu vou interpretá-los. Bem, o sonho do faraó nós vamos contar no próximo programa. Se correspondam conosco através do e-mail bibliasagrada.tvaraltos.org.br enviem seus comentários pelo Facebook, pelo Twitter e eu digo mais uma vez, eu estou recebendo o e-mail de todos, mas eu vou juntando alguns e-mails, algumas perguntas e vou respondendo à medida que forem chegando. Muito obrigado pela audiência de todos e salve Maria! Amém!